Essa daqui é a peatonal de Miramar Peatonal quer dizer pedestre E claro, por que eu estou passando? Porque não é só de pedestre Tem uma boa parte para pedestre Tem esse caminhozinho aqui no meio Que é exclusivo para motos, bicicletas E carros que tem que parar por aqui para resolver alguma coisa No verão isso daqui fica um merceiro inferno Lotado de turistas de todas as partes Mais do lado Mais do caminho de dezembro Passeio pela rua Mais do tempo, de nada, nem ninguém Esse é o tempo de Miramar A 50 quilômetros E mais do lado Mais do lado Mais do lado Mais do lado